Ei gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Educação sexual. Esta é uma responsabilidade da família ou da escola? Enquanto houver esta dúvida, muitas crianças e adolescentes podem se tornar vítimas da violência sexual. Pra que tanto tabu, gente? No programa de hoje nós vamos falar sobre sexo e afetividade. Vem com a gente. O BG está no ar. A pré-adolescência e a adolescência são momentos de muitas mudanças hormonais e emocionais. Curiosidades, dúvidas, medos, inseguranças fogoam a cabeça de todo mundo nesta fase da vida. Hoje em dia a internet é fonte de pesquisa pra muita coisa, mas nada substitui uma conversa. branca e aberta pra dar mais segurança e esclarecimento a esses jovens. No programa de hoje nós vamos tentar fazer isso, quebrando tabus e aprendendo mais sobre educação sexual com as nossas convidadas. A doutora Helena Garrido, que é pediatra, e a Cida Lopes, que é sexóloga e educadora sexual. Sejam bem-vindas. Obrigada, querida. Obrigada, é um prazer. Gente, o prazer é todo nosso. E vamos começar já com essa questão que é a polêmica. Educação sexual. Esta é uma função da escola ou da família? Eu acredito que é uma educação das duas instituições, da família. Só que a família é permanente, ela é estruturante. independentemente de qual formação de família que seja, né? Se é hétero, se é homo. As nossas primárias, primeiras referências, elas vêm da convivência que a gente tem com a família. Agora, a família, normalmente, ela é homogênea. Onde que a criança vai começar a lidar com a diversidade? É na escola, né? Então, a escola é a segunda família, o segundo lugar onde que essa criança realmente vai começar a socializar e vai ter contato com comportamentos, valores, pessoas, completamente diferente daquela, do que ela tem como porto seguro ali dentro de casa, né? E eu concordo com a Cida que a escola é a segunda família. Então, assim, é importantíssimo que exista um vínculo da família com a escola e vice-versa, né? Que seja uma via de mão dupla, para que nós possamos, melhor ainda, ajudar nossas crianças. Então, vamos falar dessas famílias. Muitas delas têm dificuldade de conversar com as crianças e adolescentes sobre sexo, sexualidade, afetividade. Qual é o tabu, gente? Olha, o tabu é a história, né, Bem? Porque, assim, a nossa educação, normalmente, né, quando a gente era criança, nós não recebemos esse tipo. É muito raro, né, os pais terem falado disso. E hoje, continua a mesma história. Então, tem uma questão que o sexo virou tabu quando, se a gente pega pela história, é quando a relação sexual foi vinculada à reprodução. E se era vinculada à reprodução, era só coisa de adulto. Se era coisa de adulto, a criança não podia ficar sabendo. A criança tinha que ser preservada. Isso que a Cida falou, eu pontuo demais. Sexo, pensando em reprodução, fala-se que é coisa de adulto. Então, que a criança não participa. Então, essa criança, né, quando que ela começa a querer participar? Como que nós, família, podemos perceber que essa criança está querendo participar? Né? Nós temos que estar atentos. Porque, às vezes, não existe uma fala verbal, mas uma fala corporal de que a criança está percebendo questões que não foram faladas para ela. Nessa coisa de falar que criança é anjo e que não pensa em sexo, não tem sexualidade, isso vem de uma estrutura da história, que a gente, muitas vezes, a gente repete, né? Então, nós andamos, a gente continua repetindo a forma como nós aprendemos. Por mais que hoje a gente faça propaganda, que parece que tem muito mais liberdade, mas tem muito mais liberdade, é para contar piada, é para contar vantagem, mas para falar da questão que traz medo, insegurança mesmo, ainda tem a prevalência do silêncio e a dificuldade, ainda é muito grande. E a gente chamou também para essa conversa uma professora da educação infantil e ela fala exatamente sobre esses questionamentos dos alunos. A educação sexual no ambiente escolar, eu percebo que está muito longe de atingir seus objetivos. Ainda há muito mito, muito preconceito para se falar sobre sexo na escola. É o estudo dos aparelhos e produtores com as crianças, mas no dia a dia, as situações que surgem, eu como professora me sentia um pouco acuada. Eu penso que as escolas têm que estar mais abertas para esse assunto, capacitar mais os professores para lidar com as situações que surgem no dia a dia. Muitas vezes a gente fica insegura em saber como lidar ali com a situação referente à questão sexual, porque a gente não sabe como a família lida. Cada família lida de uma forma diferente. Eu sou a favor de falarmos sempre a verdade, de forma lúdica, de forma tranquila, sem causar um drama com aquele assunto. Surgiu a dúvida da criança, por que não esclarecer? Às vezes não estamos preparados para isso, mas é momento de nos prepararmos, porque antes que a criança descubra de outras formas, para ela saber também que o corpo dela não é para o outro mexer, para o outro tocar, que tem partes íntimas. Então, é uma conversa saudável, tranquila e que eu acho que vai favorecer muito para o crescimento saudável das crianças. Gente, quando é preciso começar essa conversa sobre educação sexual? Quem dá início? São as crianças e os jovens ou são os pais? Essa é a pergunta que os pais mais me fazem. Cida, quanto que eu devo falar de sexualidade com meus filhos? Então, mas o que que eles estão pensando? Quanto que eu devo falar sobre relação sexual? O nosso ponto de fragilidade, de insegurança, é a relação sexual, pênis, vagina, tudo que estiver ligado a esse pênis. Por quê? Se uma menininha de três anos fala para a vovó dela, fala assim, vovó, por que quando eu crescer meu rosto vai ficar lisinho e o meu irmão vai ficar com barba? Se a avó souber, ela vai falar que é por causa do hormônio, porque ele é menino e ela é menina. Qual é a pergunta que os pais ficam de cabelo em pé? É na hora que trata da relação sexual. E por quê? Porque a relação sexual é errada, suja, proibida e criança não deve saber. Então, quando que nós devemos falar sobre a relação sexual? A família antecipa ou espera a criança perguntar? Porque isso é outra coisa. Vocês vão ver na literatura que normalmente eles falam assim, espera a demanda da criança, espera a pergunta da criança. Eu não comunico essa ideia. Por quê? Qual é o risco disso? E se a criança não perguntar? Esse assunto nunca vai ser tratado? Eu vou esperar esse menino chegar na adolescência para falar dele? Porque eu estou esperando a pergunta dele. Então, esperar a pergunta da criança, a gente... Por que a gente não pensa isso e fala assim, quando que eu devo falar para o meu filho qual que é o tema da festinha dele? Quando que a gente vai viajar para as férias? Por que que isso a gente fala natural, naturalmente, só a tal da relação sexual que a gente tem medo? Então, quando falar sobre relação sexual, gente... A relação sexual não tem que ser tema de almoço, jantar, mas se a gente construir uma história, uma visão bonita sobre a relação sexual, ela pode ser falada em qualquer época. Agora, para cada idade, tem uma forma de explicar. Eu não preciso falar para uma criança de dois, de três anos o que é penetração. Por quê? Porque quando esse assunto começa a verbalizar, ser verbalizado, é quando a criança começa a aprender a falar. A criança que já fala mesmo de uma forma que dá conta de ter uma ideia, de responder, de criar uma historinha, é por volta de três, três anos e meio. Coincide com o quê? Com a retirada das fraldas, ela vai perceber que tem buva, ela menininha, o outro tem pintinho ou tem tênis, ou a mamãe está engravidando. Então, a criança já começa a perceber e perguntar sobre tudo o que está acontecendo. A criança com dois anos, ela não tem uma expressão corporal de percepção, nem de genitália. A partir de três, com o desfraudar, a partir de quatro, com o autoconhecimento, com a manipulação de genitália, existe uma percepção. E essa percepção, você pode até abordá-la no momento que o neném fizer xixi, ficar pegando a genitália, e fazer, falar alguma coisa sobre sexo, sobre aquilo que é a genitália. Porque a sexualidade implica num todo, que não é só essa questão. Então, acho muito interessante o enfoque da Cida, de que cada faixa etária tem uma expressão corporal e verbal. Muitas crianças vão chegar a perguntar à mãe de onde que ela veio, por exemplo, como que ela foi feita, isso com cinco, seis anos. Então, acho que a Cida está correta. Nós podemos falar da relação sexual com uma afetividade marcante. Quanto menor a criança, mais nós temos que colocar o afeto na nossa pergunta. O afeto é a coisa mais importante que a criança precisa saber e que, para ela, faz sentido. A criança, ela deve acreditar que ela foi desejada, porque isso faz bem para ela, faz ela se sentir valorizada. Então, quando eu e o papai te desejamos, nós, a gente escolheu seu nome, fez isso, fez aquilo, e um dia nós ficamos tão abraçadinhos que o papai colocou o pênis dentro da vagina da mamãe, e depois, e aí você já pula. E aí, na hora que a gente ilustração e você foi crescendo e a gente foi feliz de te ver, a criança, ela fica muito mais ligada a isso. Então, a relação sexual pode falar a verdade, porque nós é que temos o conceito que a relação é horrível, gente. Agora, o adolescente, em relação ao sexo, ele tem questionamentos muito mais amplos. E que começam, gente, a maioria dos casos aqui, na nossa sociedade, no Brasil, em torno de 11 anos. Eu, como pediatra, e a Cida também deve ter experiências desse tipo, eu tenho pacientes a nível de ambulatórios de meninas com 12 anos grávidas. 12 anos grávidas, né, Cida? Então, com a pré-adolescência, nós temos que ter essa abordagem independente da fala verbal deles. Nós temos que, no momento, que não tem que ser na hora do almoço, do jantar, como a Cida falou, mas no momento que estivermos juntos, no momento que a gente estiver no ônibus, no momento que a gente estiver no carro levando para a escola, a gente dar um enfoque como se, ah, lembrei disso, fulano, olha aqui, aqui, aqui. E nós abordarmos essa questão da relação sexual, porque a sexualidade, ela está embutida nisso. Até na percepção da própria sexualidade como pessoa, como ele ou ela. Pois é, e nós estamos em plena pandemia, crianças e adolescentes estão vendo o corpo deles modificar, muitas dúvidas aparecem, só que eles não estão tendo contato presencial com as coleguinhas e, às vezes, também não estão tendo na escola. E aí, como é que fica? Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Educação sexual e sexualidade. Quais as melhores formas de falar sobre essas questões com crianças e adolescentes? Esse é o tema do BG de Casa em Casa de hoje, em que eu recebo a Cida Lopes, que é sexóloga e educadora sexual, e a doutora Helena Garrido, que é pediatra. Cida, você tem um livro muito interessante, mostra ele aí pra gente, Tirando os Grilos, que exatamente é pontuado por questionamentos feitos por crianças e adolescentes. Quais são os mais comuns? O que mais intriga esses jovens? Eles querem entender o que está acontecendo com ele, com o corpo dele e com o corpo do outro. Agora, o assunto que eles mais perguntam é sobre a relação sexual. Porque é onde que eles têm mais perguntas e menos respostas, porque ainda é o assunto que é menos tratado dentro de casa. E, gente, hoje, com a internet, hoje não, né? Porque a internet já está aí. Acabou. Então, não tem como você falar pra uma criança de 10 anos ou de 9 anos e espera você chegar na adolescência primeiro, que ela já está entrando na puberdade, né? E achar assim, não, eu vou falar com ela só na hora que ela fica menstruada, ou só na hora que meu filho comecei a ejacular, que é o marco que os pais muitas vezes falam. E aí, todas as perguntas que as crianças têm antes da menstruação e da ejaculação fica parecendo que não precisa falar, que está antecipando. Então, gente, com a internet, os meninos, olha, a última pesquisa está mostrando que acesso à pornografia, com esse uso de internet de cadeau online, está a partir de 9, 10 anos. Só da criança, gente, pequena, 7, 8, 9, se ela falar, se ela escrever temas simples, como infantis, como borboletinha, pintinho, florzinha, pode aparecer conteúdo erótico. Então, quanto mais nós pais nos prepararmos pra acolher esses adolescentes com toda a realidade que eles têm, com todo o acesso de informação que eles têm, com certeza nós vamos poder ajudá-los a construir um conceito bonito sobre a sexualidade. E o mais importante, o nosso vínculo vai ser muito mais forte. Doutora Helena, no seu consultório, o que você percebe? Quem desperta mais rápido pra essas questões? Os meninos ou as meninas? Com certeza as meninas. As meninas, elas têm uma puberdade antecipada em relação aos dos meninos. Elas se tornam mocinhas, né? Muito antes que os meninos se tornam rapazinhos. E a pergunta mais frequente, por incrível que seja, são as alterações que vão acontecer no corpo. Doutora Helena, a minha colega, ela é seis meses mais nova do que eu, mas eu tenho muito mais mama do que eu. A minha colega, ela é mais nova do que eu e está mais alta do que eu. Então, a conversa inicial no meu consultório, meninas em torno de 10, 11 anos, é o que é que está acontecendo com o corpo delas. Essa questão sobre a relação sexual, no meu consultório, quando a mãe me traz por telefone, doutora Helena, eu vou levar o menino ou a menina aí, mas eu estou com umas dúvidas de como abordar. A mãe leva, aí assim, eu tenho uma conversa dirigida, porque a mãe já me colocou questionamentos que estão sendo feitos em casa e que ela está com dificuldade de lidar. E aí é sobre a relação sexual, que é o que a Cida fala, que nós temos que abordar de uma maneira afetiva, sem colocar como sendo pornográfica, ou que seja uma coisa traumática. E aí que tem um ponto importante, que eu acho que as crianças estão muito precisadas, que é a falta da escola. Porque na escola, sempre, você conversa com o seu coleguinho sobre a sua dúvida, aí o coleguinha fala, eu consegui falar com a minha mãe, ou a outra fala, eu falei com a minha avó, eu falei com a minha tia. Então, existe, às vezes, o encorajamento na relação, na escola, de uma criança com a outra, para que ela chegue na família e consiga convertar. E nós, é aquilo que eu falei, não precisa ser na hora do almoço ou na hora do jantar. Se nós estamos percebendo alterações corporais no menino e na menina, nós podemos iniciar essa abordagem de uma maneira leve, numa conversa informal. Doutora Helena, a senhora falou dessa questão da dificuldade das mães conversarem com os filhos, e foi difícil até para a nossa produtora, Alessandra Penassi, encontrar uma mãe que quisesse falar sobre todas essas questões e trazer para a gente para o programa. Só que a gente encontrou uma maravilhosa, que ela faz um trabalho lindo no grupo Amor de Mãe, tentando exatamente quebrar esse tabu. Eu acho que pouquíssimas mães se sentem 100% à vontade para falar sobre sexualidade com os filhos adolescentes. Muitas vezes as mães ficam acanhadas, sem graça, com alguns questionamentos, algumas perguntas que surgem, mas eu acho que é preciso realmente vencer os tabus, vencer essa insegurança, esclarecer todas as dúvidas, e tomar todas as providências necessárias, porque prevenir é sempre melhor que remediar. E quando começa a surgir esse interesse, quando começam a surgir as dúvidas em relação ao tema, é que é importante mesmo a gente atuar, enquanto pais, enquanto educadores, no sentido de dar para a criança, para o adolescente, todas as respostas, para que a pessoa saiba que ela tem opção, que ela tem alguém para esclarecer as dúvidas, alguém que ela pode contar. Toda situação é uma oportunidade para educar. Então, a gente faz realmente esse apelo, as mães, a gente conversa muito sobre isso no grupo, a gente faz realmente esse apelo às mães que quebrem os tabus, que quebrem as barreiras, e que conversem abertamente sobre todos esses temas com os seus filhos. Gente, a Márcia termina o depoimento dela fazendo um apelo para as mães quebrarem esse tabu e falarem sobre educação sexual com os filhos. Essa conversa, ela pode ser até preventiva para que não aconteça, por exemplo, até a violência sexual, pedofilia. Isso é importante demais, né, gente? Não, eu acho que a educação sexual é preventiva. Eu estou dos dois lados. Eu estou do lado da educação sexual, como prevenção, fazer um trabalho para as crianças e para os pais. E, como sexólogo, eu pego os adultos, casais ou os adolescentes que vêm tratar disfunções sexuais de causas emocionais. Então, e de onde que vem isso, gente? Onde que vem as nossas dificuldades? É porque, com certeza, nós não tivemos uma educação positiva, adequada, que tivesse legitimado, validado o nosso desejo. Então, ensinar à criança que ela pode ter prazer, que isso é natural, que isso é válido, ensinar à criança que a relação sexual é uma das coisas bonitas que o ser humano faz, isso é dar para a criança a possibilidade dela acreditar que ela merece. Então, ela não vai se submeter a uma relação abusiva, ela vai ter cuidado com o corpo dela, ela vai ter cuidado com o corpo do outro, ela vai saber o que é consentimento, que é a palavra de ordem de hoje. O corpo é meu, eu ponho o meu limite, eu não preciso transar só para provar para as minhas colegas que eu não sou virgem, ou para provar para o meu namoradinho que, para ele não arrumar outra menina. Então, educação sexual é prevenção, é aumentar a autoesquema, aumentar a segurança, isso é essencial, é o que de mais valioso nós podemos deixar para os nossos filhos, gente. Existe uma série na Netflix que está super popular, chamada Sex Education, e ela fala exatamente sobre essas questões que a gente está abordando aqui. O mote é bem esse, um jovem, filho de uma sexóloga, e a colega dele cria uma consultoria na escola para tirar dúvidas dos colegas sobre questões sexuais. Ali tem várias questões, a descoberta da sexualidade, do amor, da homossexualidade, da gravidez, na adolescência. Vocês duas conhecem essa série? O que vocês acham dessa forma de conversar sobre sexo? Eu acho fantástico. Eu acho que, assim, a ciência é super importante, mas eu acho que a arte, ela chega mais rápido ao coração do que a ciência. E a gente precisa disso. O que fica quando a gente fala? O que nós estamos falando aqui? O que vai ficar para vocês que estão assistindo? É o que topou o coração de vocês. O resto a gente tem que procurar. E é importante. Vão procurar, vão ler, vão... Mas eu acho que nós somos, é o afeto que nos faz humanos. Eu sempre falo para os pais, gente, acolher a pergunta do seu filho é muito mais importante do que você evitar ou adiar por medo de não dar a resposta mais certinha e adequada. Então, todas as possibilidades de trazer esse assunto, porque eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente naturaliza e aí a gente perde o medo. Perde o medo de falar, perde o medo de se expor, perde o medo de perguntar. Então, é ganho para todo mundo, né? Se realmente as respostas dadas por eles, eles fazem um estudo, eles procuram um conhecimento para dar essas respostas, eu aplaudo. Eu acho interessantíssimo e que facilita muito para as famílias. Que esta série seja assistida pelas famílias todas, adolescentes e os pais. Eu não posso contar o final da série, não vou dar spoiler, mas essa sexóloga, mãe do menino, acaba fazendo um trabalho bem interessante. E é muito o que vocês estão fazendo aqui também. Eu agradeço super a companhia de vocês, as informações preciosas. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as famílias, para os educadores, sobre sexo e, principalmente, para as crianças e adolescentes. Só para também contribuir com essa ajuda, eu formei agora, gente, grupos para eu ajudar os pais a falarem sobre educação sexual. Então, quem quiser participar desse grupo, ele é aberto, mas vocês têm que entrar no link que eu passo. E aí o meu link está no meu Instagram, que é sitalovesexóloga com S só. Então, não tem receita mágica, mas tem algumas dicas. Eu falo que a minha fórmula não é mágica, mas é a faz magia. Então, eu vou dar direitinho os passos para vocês e, com certeza, vocês vão ser muito mais, se sentirem muito mais seguros para cuidar dos filhos de vocês, que é o que eu mais desejo. Pense que, independente das dificuldades, cuidar, educar, implica em ser a coisa mais maravilhosa que nós temos. Então, que seja fácil e agradável cuidar dos nossos filhos. Desde o nascimento até a vida adulta. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Esse programa vai ficar no nosso canal no YouTube para vocês compartilharem, porque tem muita informação preciosa aqui. Obrigada, tchau e um beijo.